O que tem pra nós aí hoje, Déar? Brother, hoje nós vamos ter aí uma, digamos assim, dois assuntos muito foda que estão ocorrendo durante essa semana aí, esses últimos sete dias e nós vamos linkar com uma pergunta que veio através do perguntas.com.br que é sobre propósito. Propósito, engraçado, porque assim, é uma palavra muito jogada, né? Essa coisa de propósito, exatamente, o que isso significa, é abstrato, é vago. Aqui no Like Us Training a gente sempre coloca essa ideia de missão, né? A sua missão, sabe? O que você busca na vida. Porque propósito fica mais vago ainda do que missão, né? Não, a pergunta pra gente abrir é assim, galera, estou perdido, não sei qual o meu propósito. E é isso, é muito mal. O que seria propósito na visão de vocês? No caso do nosso querido Caminho da Alegria, ele busca exatamente esse tipo de situação, um lugar na vida, uma situação onde ele possa se colocar e ser feliz. Mas peraí, a gente estava falando ali no debate, pré-gravação, e estava falando, pô, o cara tem que ter um objetivo de vida. E você falou assim, não, peraí, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a maioria das pessoas coloca, por exemplo, o dinheiro como o principal propósito pra, digamos assim, linkar com o objetivo de vida. Então, vamos lá, Deá. Eu vejo que assim, por isso que eu achei que a pergunta é tão, assim, não vou dizer assim, ó, que pergunta boa, mas a pergunta é muito pertinente pra tudo que a gente faz aqui. Por exemplo, se a gente for realmente pensar o que seria, o que teria que ser uma missão, o que é esse objetivo, essa missão ou propósito, como o Caminho da Alegria perguntou. E uma observação que eu quero fazer, que é avançada, inteligente, por mais que pareça básico, quando você chama de Caminho da Alegria e você usa palavras como felicidade, você tá batendo exatamente na tecla correta. Muita gente acha que quanto mais dinheiro vai ter, mais felicidade vai ter, que a correlação é direta. E não funciona assim. É um dos clichês e jargões mais populares e antigos. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não traz felicidade. Tem gente que fala, ah, mas manda buscar. Não, isso aí é uma piada, é uma convenção social, é popular. Sim, você tendo mais dinheiro pra viajar, comprar coisas legais e viver um estilo de vida com mais status e ter mais, né, ser capaz de comprar mais coisas, com certeza agrega mais riqueza na sua vida. E até riqueza de forma espiritual também, porque, sabe, as viagens e os momentos que custam dinheiro e você gasta com isso... Dinheiro é ótimo, cara. Com certeza, dinheiro é excelente. Dinheiro é bem legal pra você fazer um monte de situação. Exato, só que existe uma armadilha, exatamente nessa pergunta. Porque muita gente, na hora de colocar o que ele quer pra vida, qual que é a missão de vida, qual que é o ideal, o que ele vai fazer, a primeira coisa que vem em mente é... Pá! Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ganhar na loteria. E isso aí é provavelmente uma das piores receitas pra você ganhar dinheiro. A gente fala, a gente vai lançar aí domingo no podcast e a gente chega, tá falando agora de abordagens, chegar em mulher e a gente falou, tira o olho do objetivo, sem focar no objetivo. Então, claro que a gente quer dinheiro, mas se você quiser dinheiro, você tem que fazer por onde? E fazer por onde não é caçando dinheiro. É igual, se você quiser mulher, você tem que fazer por onde? E não é correndo atrás de mulher. Você tem que se melhorar. Se você quer dinheiro, não é correndo atrás de dinheiro. Mas agora anote o que eu vou falar. Porque isso tem a ver com o seu valor nesse mundo, o seu valor nessa vida. E a gente fala também de valor monetário. A gente também fala de alegria, também fala de felicidade. E a gente citou isso aí naquele episódio que eu li, aquele artigo das seis duras verdades sobre a vida. que é basicamente assim, o seu valor não passa de o que você pode oferecer e contribuir para os outros. Se você pegar os caras mais ricos do mundo hoje, Elon Musk, o Betos lá, o cara da Amazon, são caras que hoje são bilionários porque eles criam produtos, plataformas, soluções que o mundo inteiro usa. Você fica irritado toda vez que eu cito Steve Jobs, mas praticamente todo mundo hoje em dia tem um smartphone no bolso. E esse foi o cara que resolveu esse problema para a sociedade. Ele trouxe isso. Acho que o principal é tirar esses tipos de caráteres. Que é o quê? Meu objetivo de vida é ganhar dinheiro. Meu objetivo de vida é comer o maior número de bucetas possíveis. Meu objetivo de vida, não. Isso é o que vai fazer com que você não ganhe nem o dinheiro e nem a chana. Exatamente, isso é vago. Isso daí é algo que... Isso não é objetivo. Isso não é... E outra, é basicamente você estragar a sua vida. É, isso também. Que tem... Tem um lado disso aí, porque se você coloca... Assim, você fala estragar a vida porque você falou lá atrás de felicidade. Então, se você tem esses objetivos que são mais desviados... E eu falo de dinheiro e chana como desvio, mas eu não estou sendo religioso aqui. Eu adoro dinheiro e adoro chana. Só que, mano, assim, são duas coisas que eu busco. E, cara, você quer buscar dinheiro? Busque dinheiro. Você quer buscar buceta? Busque buceta. Sim, faça isso. Mas isso não é... Só que não transforme... Exato, não transforme o seu objetivo de vida, né? Tem um dos assuntos que são... Que é trend topic nesse começo do mês de setembro, no Twitter, é o tal da hashtag NoFapSetember. Ah, o NoFap, né? Aí acompanhem comigo e com o Edward, meus queridos ouvintes, que a toxicidade que pode vir de determinados lugares e a gente está falando agora, o único, exclusivamente, da internet. Porque quando rola uma hashtag como essa, NoFapSetember, começam a vir os especialistas. Ah, os coaches. Os coaches. E junto aos especialistas e os coaches, vem também aqueles que querem dar a sua experiência, passar a sua experiência. Não, eu fiz isso e fiz assado. Sua experiência é contaminada, né? Aí, no NoFap, a gente condena pelo seguinte motivo. É importantíssimo que as pessoas se masturbem. Sim. É importantíssimo. Só que a gente sempre vai falar... Eu vou pegar justamente um comentário, o mais lúcido que eu vi aqui, dentro dos 500 milhões de comentários que tem. Um era bem lúcido. Vai lá. Que é atentar o quê? A gente não é contraditório, antes que vocês estejam fazendo esse julgamento. A gente está pensando justamente no quê? A gente é contra o NoFap e a gente, sim, é a favor da masturbação. Desde que seja calibrada. Desde que você evite ficar batendo punheta olhando para vídeo pornô. Desde que você coloque na sua mente que bateu uma punhetinha... Pensando na vizinha. Pensando na vizinha, pensando na mina do trabalho, pensando não sei onde... Na professora. É normal de vez em quando. Claro. Porque, basicamente, o que a gente está querendo é o quê? É o bom e velho sexo, né, pô? De a... NoFap, esquece esse lance de não bater punheta. Sim, tem que bater a sua punhetinha. O que a gente pede é tome cuidado com a frequência dessas punhetas e tome cuidado com vídeos pornográficos. Vídeos pornográficos só servem para uma situação. Educação. Você saber como se comer uma mulher. É, posições. Aposições. Fazem um truquezinho. Perfeito. 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 Obrigado.